Vocês mandam aqui. Olha o Psycão aí atrás. Fala pro Psycão dar um salve aí na... Dá um salve aí na câmera, Psycão. Cadê o Psycão? Dá um salve aí, dá um salve aí no cara pedindo, pô. Salve, olha a fera aí, velho. Esse é o cara. Esse é o cara. Vamos lá, tentar novamente. Agora foi, agora tá nice. Acho que é bem importante o Interbrecht no Invitational, porque a diferença de jogos que você precisa jogar na Lauer é enorme. Por exemplo, a gente jogou foram contra BDS, contra Faze, contra o MBR e a Liquid. Sendo que... Foram quatro jogos. Sendo que se a gente tivesse entrado direto na Lauer, iria ser tipo sete, oito jogos, se não me engano. A Liquid caiu pra chave de baixo, né? Logo na primeira rodada lá da Winners, perdendo pro MBR. E aí foi enfrentando vários times na sequência, né? Não tinha jeito, eles tinham que passar por esse caminho. E, Mitty, você acha que o tempo que a Nip teve, assim, pra se preparar e tudo mais, antes do... Por conta dessa classificação na Winners, ela é já uma vantagem suficiente pra jogar contra o time que tava indo da Lauer? Você acha também... Você concorda com a questão do mapa de vantagem, que é uma coisa que também a gente conversou várias e várias vezes aqui? Como que você vê isso? Você acha isso bom, ruim? Manda a sua opinião aí, velho. Então, mapa de vantagem é algo... Tipo, realmente uma vantagem absurda na final. Só que, assim, se a gente for pesar sobre concordar ou não, eu acho que, como o time da Winner, ele tá invicto no campeonato, francamente, eu acho que... E o time que tá na chave de baixo, ele já perdeu uma vez, né, muitas das vezes. Então, eu acho que, sim, é justo. É como se tivesse uma segunda vida no campeonato. A gente não precisou usar essa vida. É, é uma forma de coroar a campanha, né? Isso, exatamente. É, então... Mas, sim, eu acho... Cara, eu acho que... Não é porque agora que eu ganhei que eu vou mudar meu discurso também, né? Desde que ano passado eu falei e eu acho que tinha que ser desse jeito, que foi... Cara, o cara... Tipo assim, por exemplo, ano passado, vou dar um exemplo melhor que eu tenho na minha memória. No passado a gente ganhou até semi, aí deu um tempinho e já foi ter que jogar a final, tá ligado? Eu acho que esse tempo podia ser um pouco maior ou a final num dia só. Tipo, naquele dia só vai rolar a final, tá ligado? Porque aí os dois times... Tipo, aí o time que veio pela parte de cima vai ter a vantagem de número de mapa, porque tá certo, tá ligado? Não perder nenhum jogo no campeonato, tá certo e eles têm essa vantagem. Mas aí o foda tem mais a parte do cansaço, tá ligado? Então, eu acho que é dois pesos a mais. Eu acho que tinha que ser a final num dia só e é muito mais da hora pro espetáculo também. Eu não entendo por que eles não fazem isso. Sim, eu acho que realmente também concordo com isso. Acho que seria um pouco mais... mais justo até, né? Os dois times. Entendi. Realmente jogar muitos mapos no mesmo dia é cansativo. Legal. A gente também conversou sobre isso, né, Intactão? Você concorda também, né? A final podia ser num dia só, né, cara? Tipo, sem a final da Lower antes e depois a grande final. Só o dia... Só no domingão a final poderia ter organizado o campeonato... Poderiam ser organizados os campeonatos, porque sempre foi assim, né? Pra liberar o dia da final e aí deixar os dois times mais descansados. É até melhor pra quem tá assistindo. Acho que pega os jogadores menos cansados também, né, Intacteira? É, exatamente, né? Pega um espetáculo assim do zero, vamos dizer assim, né? Todo mundo tá calibrado ali. Você não sabe como que foi a série anterior do time que tá na Luzia, né? No caso, a Liquid garantiu um 2x0 até elástico. Então, acredito que não deve ter cansado tanto como, tipo, três mapas, de repente, no 7x7 ali. Você imagina, o time que tá na Winner, cara, muitas vezes ele torce pra pegar o time que se cansou pra caramba ali, entendeu? É, sempre torce pra ter o seu mapa, né? Exatamente. E pra pegar mais um, porque tá tudo fresquinho ali numa final. Você sabe que ninguém vai guardar nada. Então, por exemplo, você vê ali um chalézinho bem jogado, mano. Imagina, se a Liquid tivesse mostrado um chalé 7x0, eu duvido que a NIP ia picar o chalé, mano, banir esse negócio aí. Não, mas a Real que não dá pra picar e, tipo, não dá pra banir, tá ligado? É pique-pique. Ah, é pique-pique. Não tinha banho. É, não tem banho. É primeiro pique. Então, a gente sabia que a gente ia jogar chalé, porque era uma mapa que a gente já tava banindo o campeonato inteiro. Então, a gente sabia disso e eles, eu acho que sabiam do nosso... Eu não sei narrar. Alguns pessoal estavam falando que era ruim o nosso café, tá ligado? Tipo, o Câmara falou, acho que foi o Câmara que falou no Twitter, pá, pô, não sei porque picaram café contra o Liquid, mas, mano, nosso café é muito bom, tá ligado? Tipo, a gente sabe disso. Então, foi todo sentido pra nós, tá ligado? Tchau.